Três pessoas morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BA-131, entre Sr. do Bonfim e Antônio Gonçalves, na Bahia, na tarde da quinta-feira, 8 de dezembro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um veículo Onix e um caminhão baú se chocaram e depois pegaram fogo. O motorista do caminhão à direita da foto morreu no local e o carona, ficou ferido, foi socorrido para uma unidade de saúde da região e os outros dois mortos, que estavam no carro, foram identificados como Gutenberg, Guimarães Batista e Constância, Maria Simões dos Santos, ambos eram moradores de Campo Formoso. A suspeita é que uma ultrapassagem tenha provocado a colisão frontal. Alimentos que eram transportados pelo caminhão caíram na rodovia. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade com a Notícia. Legenda Adriana Zanotto